E o pessoal sempre me pergunta dos meus looks e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês porque eu estou aqui na La Femme Moda Feminina, uma loja que tem a marca exclusiva Bluebird e o Matheus tá aqui comigo porque a gente vai falar de muitas novidades. Muitas novidades, a coleção nova tá linda, Vivi, cheia de tendências. Inclusive, antes da gente começar, eu provei alguns looks, você vai vendo aí. Esse primeiro, Matheus, essa blusa tá maravilhosa. Ela tá linda, saindo R$ 59,90 e temos também outras cores. E os shorts, Matheus? Os shorts tá saindo R$ 69,90 e tem um caimento ótimo no corpo. Tudo ficou muito lindo, tudo veste muito bem. Aqui você vai vendo aí os outros looks, tem saia, blusinhas também, várias cores. Aquela ocasião especial, aquela roupa especial, você encontra aqui na La Femme Moda Feminina, que fica na rua, Matheus. Fica aqui na rua 13 de Maio, número 1508, bem perto da escola Ernesto Monte, gente. Pra mais informações, é só eu ligar pelo telefone. 30 10 30 85. Essa é a La Femme Moda Feminina, vem pra cá. Tchau, tchau.